Oh, louvado seja Deus! O mundo é um oceano, minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho, buscando direção Descanso em nossa alma, e acalma a tempestade Que agita o meu coração Pescadores de alma, cante Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é te adorando Que venço uma da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Oh, pai, não deixa as ondas E a fé diminuir Perdoa se vencer Mas eu sinto o cheiro Do Senhor nesse lugar Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar Está soprando Mas é te adorar Mas é te adorar Se for em tua presença Só venço essas dores Se for em tua presença Só venço a falsidade Se for em tua presença Só venço a falsidade Só venço o inferno Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração 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 Pai, perdoa o meu Jeito de achar que sou perfeito Vejo o erro Vejo o erro nas pessoas E não olho os meus defeitos Justificam-me com bem Quando o mal eu pratiquei No final eu reconheço Quando erro outra vez Estou sempre declarado Quero ser como um criança Mas o coração está cheio De maldade, de vilãs Pai, perdoa o meu jeito De achar que sou perfeito Sou tão falho, pecador E tão lento de defeitos Pai, meu Pai Tenho muito que lutar Pai, meu Pai Me ajude a melhorar Pai, a minha oração Pode parecer tão dura É que essa realidade No meu peito só machuca Não dava pra esperar Amanhã seria tarde Te entregar meu coração É minha prioridade Me olhando nessa hora Ainda não sou perfeito Mas eu sinto que me age Mesmo sendo desse jeito Vou brigar por mim Não vou nem me despedir Fica aqui dentro de mim Para nunca mais sair Pai, meu Pai Meu Pai Tem muito que lutar Pai, meu Pai Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Pai, meu Pai Vai, maestra Stéfano Tenho muito que lutar Pai, meu Pai Estenda tua mão lá em cima Em nome de Jesus Estenda tua mão lá em cima Estenda tua mão lá em cima Mais alto Nos ajude a melhorar Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Pai, meu Pai, Pai, meu Pai, Jesus, meu Pai, Pai, meu Pai, Pai, meu Pai, Pai, meu Pai, Jesus, meu Pai, Pai, 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 meu Pai,